Olá gente, aqui é a Jardel Bando e você já me conhece, né? Do canal do Jardel 021 Então comece logo nesse vídeo, dê um like e deixe os comentários Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre como se proteger do coronavírus Vamos começar daqui a 1, 2, 3 Primeiro passo, use máscara sempre que vou sair de casa E sempre que vou sair de casa, leve um pote de álcool em gel, né? Segundo passo, né gente? Segundo passo Quando você estiver pegado em dinheiro, sapato, maçaneta Lave suas mãos com água e sabão, com muita fecúnica A pessoa lava assim, ó Lava assim, olha Olha Lava aqui as palmas da mão, assim Depois assim, os dedos Depois assim Aí depois você, quando estiver tirado bem limpinho Se a sua mão estiver bem limpinho, bem E bem sem sabão Você seque num pano limpo Porque se for no pano sujo não vai adiantar Terceiro passo Você, quando for espirrar e estiver em casa, né? Sempre faça isso Cubra o braço Cubra o braço, a boca e o nariz com o braço E se for tossir Mesma coisa Cubra o braço para cobrir a boca e o nariz Tá bom, gente? Outra coisa Quarto passo Se alguém chegar na sua casa Por exemplo Uma pessoa já teve coronavírus E você já tem um agente na sua casa Você fique Você bote sua máscara, viu? Quinto passo Você fique dois metros de distância Da pessoa que você estiver Pode ser na escola No trabalho Em casa Na rua Pode ser em qualquer canto Só fique longe Porque talvez Essa pessoa esteja Contaminada com o coronavírus Mas a gente não sabe, né? Por causa que As pessoas ficam contaminadas Mas elas continuam trabalhando Mas o certo é ficar isolada em casa Gente Então esses são os passos Para você não pegar o coronavírus Tá bom? Então, gente Se você gostou desse vídeo Dê um like E deixe comentários Não esqueça de se inscrever Nesse canal Ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Tchau Até o próximo vídeo